Tamo no caminho, soltado Assim faço como, que tá passando zora Moneguei não fala na mama Que tabar abre o som Assim vou passar nos quintalão Que tabar abre o som Vou tirar fotografia Procossor do mundinho DJ, DJ Toma, tá falou do mundinho Tá falou do mundinho Tá falou do mundinho Tá falou do mundinho Vamos lá Agora sangra Agora sangra Agora sangra Agora sangra DJ Toma, agora fica maluco Agora fica maluco Agora fica maluco DJ Vamos lá Tu na garraga Tu na garraga Tu na garraga Tu no La garrei Le levando a escuadra Tu tá levando o avião Toma Baila, le buscá Baila, le buscá Baila, le buscá Baila, le buscá Frida Toma Bicha mó do Santo Moria Bicha mó da igreja No impressão Bicha mó da igreja Do Simão Toco Mas eu Toma aí Santo Seba Santo Seba Frida Santo Seba DJ Toma Agora fica maluco Agora fica maluco DJ Vamos lá Vamos lá Agora fica maluco Agora fica maluco Agora fica maluco De Sua Coya DJ Coloba DJ Zanzipi A Mota Reduca A Mota Roma A New Timmy DJ Arruzon Benga Vamo lá Eh, Rocky Pro Eh, Che Ai de Bata Eh, Che Ai de Nicki Pausada Eh, Che As Cinco Elimata Eh, Che Vamo lá A Du Patrisa Eh, Che Toma As Traga e Shishi Calma aí Calma aí Calma aí DJ Gelson Eh, Gera A UTM Eh, Gera A Benga Bilidoso Yes, Sua Coya Eh, Eh, Gera Luz Akulela Nini Tá falo du mundinho Tá falo du mundinho Tá falo du mundinho Tá falo du mundinho Vamo lá Agora sangra 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 DJ Thomas Agora fica maluco Agora fica maluco Agora fica maluco DJ Don Gercorra sons dados Thomas Agora ficam maluco Agora fica maluco Agora fica maluco DJ AD狂 Agora fica maluco 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 DJ BARFITÉ Obrigado.